Música Na entrevista desta semana, a convidada é a doutora em Direito Ambiental, Maria Beatriz Oliveira, que fala sobre o Instituto Nacional de Pesquisa e Defesa do Meio Ambiente. Confira. Eu estou com a professora Maria Beatriz Oliveira, que é membro do Conselho do IMA. Professora, tudo bem? Tudo bem. De onde surgiu a ideia de formar o IMA? O IMA, na verdade, é o Instituto Nacional de Pesquisa e Defesa do Meio Ambiente. Ele foi ideia de um grupo de pessoas interessadas em discutir a questão ambiental, mas não distanciada e não afastada do desenvolvimento social. Então, aquilo que se chama de desenvolvimento sustentável, numa visão que, ao mesmo tempo que defende o direito ao trabalho, as garantias sociais e políticas voltadas a essas garantias sociais, também defende a questão ambiental. Então, em função disso, se reuniu um grupo, no meu entendimento, muito significativo, em Brasília, nos dias 12 e 13, agora, de novembro. E lá, então, foi o lançamento desse instituto, que tem, entre os seus objetivos, então, desenvolver estudo e pesquisa na área ambiental, participar de conselho, promover cursos, realizar intercâmbios, estimular a educação ambiental, entre uma série de outros objetivos. E como foi feita a construção dessa equipe responsável pelo IMA? Foi pensado, na verdade, essa iniciativa inicial, porque a sede do instituto é na Universidade de Brasília, mas a iniciativa partiu do ex-deputado federal Aldo Arantes, que reuniu com o grupo, aliás, eu tenho muita honra de fazer parte desse conselho, que conta, assim, com pessoas como nós temos aqui, no prospecto de formação, com o Luís Piguelli da Rosa, que é diretor de coordenação dos programas de pós-graduação da Universidade do Rio de Janeiro, o Luís Fernandes, que é presidente do FINEP, que é a financiadora de estudos e pesquisas. Nós temos, inclusive, no grupo desse conselho consultivo do IMA, o embaixador Luís Alberto Figueiredo Machado, que é diretor do Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais do Ministério das Relações Exteriores. Então, eu não vou citar, assim, todos os nomes, né? Valneiga Rafa, que é um nome extremamente importante também, que é presidente da Rede Latino-Americana do Caribe de Bioética. Então, é um grupo bastante significativo. Eu acho que vai ser muito importante para, na questão da defesa do meio ambiente, mas, acima de tudo, dessa questão do intercâmbio. Eu vejo, assim, a importância da participação da Unisc nesse instituto, por tudo que ele, assim, reflete, né? Pelo que a gente projeta também fazer, inclusive na nossa participação na Rio Mais 20, ano que vem, né? Que é de extrema importância. Então, eu acho que, né, sem muitas delongas, teria vários outros nomes importantes a serem citados, mas eu acho que é de suma importância a participação da universidade neste conselho. E o que é a Rio Mais 20 que tu acabaste de citar? Nós tivemos a chamada Eco 92, a Rio 92, no ano de 92, no Rio de Janeiro, que foi aquela Conferência Internacional do Meio Ambiente, que reuniu, né, em números, mais de 100 representantes governantes de todo o mundo para discutir a questão ambiental. Então, nós tivemos dois momentos muito importantes, que foi em Estocolmo, em 72, depois a Rio 92, depois a gente teve a chamada Rio Mais 10, a Conferência de Joanesburgo, e nós teremos de novo no Rio de Janeiro, né, em 2012, a chamada Rio Mais 20, que vai acontecer novamente aqui. Então, isso tem um significado muito grande para o Brasil, né, e para todos os meios que discutem essa questão do desenvolvimento sustentável de uma forma equilibrada, digamos, sem pensar no meio ambiente, que exclua o próprio homem, né, nós não podemos cair nesses extremos também de um conservacionismo, né, excludente, que eu diria, porque não pensa no ser humano na hora de pensar nesse equilíbrio, e de outra parte nós não podemos pensar num desenvolvimento que venha devastar um patrimônio que o Brasil, né, inclusive significa para nós a manutenção de uma soberania nacional que é a riqueza que a gente tem, né, que é para as presentes e futuras gerações. Então, essa importância é crucial, acho que a universidade vai ter que se envolver muito nisso, né, nesse debate, nessa discussão futura, né, e dos seus projetos aqui de dentro da universidade, a gente tentar congregar, né, quem tem, quem está atuando, quem está trabalhando dentro dessa concepção de desenvolvimento sustentável. E como vai se dar o contato entre os conselheiros do Instituto? Bom, a gente vai ter todas as formas modernas agora de fazer reuniões, né, pela internet, mas a tentativa do Instituto, como o Brasil é muito grande, da gente manter, né, a sede em Brasília, que é um ponto, né, de congregação, mas ao mesmo tempo da gente promover atividades e criando núcleos regionais do Instituto, né, pra, então é uma proposta bem ousada, mas com pessoas, o seminário, a gente, eu esqueci de comentar, porque no lançamento foi um seminário internacional sobre mudanças climáticas que a gente fez, com participação de, pra tu teres, assim, quem nos assiste ter uma ideia, teve a participação de pesquisadores, de cientistas da Índia, dos Estados Unidos, da China, né, representantes brasileiros discutindo essa questão das mudanças climáticas, das políticas públicas voltadas pra essa questão. Então, foi um seminário, assim, de grande aprendizado, de grande troca. Então, esse tipo de evento, né, certamente a proposta do Instituto é continuar, né, realizando esse tipo de evento e trazendo também esses debates, né, a gente tá aqui no Departamento de Direito, nós estamos com um grupo em formação que chama Direito e Sustentabilidade, que vai ter por propósito também trabalhar, né, junto com o Instituto, pra gente promover discussões também locais, regionais. Então, a ideia do IMA é ir se capilarizando, podemos dizer assim, se estruturando de uma forma mais horizontal também, tá. Ok, obrigada pela outra entrevista. Eu que agradeço muito e gostaria de dizer também que o Instituto, ele tem uma proposta de adesão, né, que as pessoas que tiverem interessadas poderão, né, conversar comigo aqui no Departamento, né, o mesmo por e-mail, bi.unisc.br, que, pra conversar sobre o Instituto, pra ver como, né, que pode acontecer a adesão das pessoas ao Instituto. Obrigada. O Unisc Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.